O mais querido do povão Boa tarde, 3 minutinhos pra E5 Olha, está bombando a festa, que alegria Que alto a tal, hein? Barca Arena precisava de uma injeção de alegria Precisava de uma injeção de harmonia, de festa O clima está rolando aqui no Cabana Club Olha, você que está em Belém, você que está nos municípios A metropolitana, chega, a metropolitana cobre Hoje são mais de 80 municípios Você que está em casa, não teve como você vir pra festa Você vai sentir a emoção Vamos transmitir pra você toda essa emoção do adversário do grave No federal do povão Olha, eu estou enxergando daqui em cima do trio A Rádio Metropolitana FM